Vamos lá então analisar mais uma questão de simulado aqui para o nosso canal do YouTube e também para a nossa fanpage. Essa questão diz assim ó, a taxa de carregamento de um plano de previdência complementar é A. Uma taxa cobrada pelo administrador do fundo de investimento exclusivo e descontado da rentabilidade diária. Não, ainda não, taxa de carregamento você paga quando você aporta ou dependendo do plano quando você vai sacar, certo? Mas ela é sempre cobrada sobre o valor do aporte. Então não é a mesma coisa que a taxa cobrada pelo administrador do fundo, tudo bem? B. Um percentual que incide sobre as contribuições realizadas para custear as despesas administrativas do plano. Essa é a alternativa correta. É um percentual que vai incidir apenas sobre a contribuição. Agora tem uma coisa que o pessoal sempre confunde é, ó, ela pode ser cobrada na entrada, pode ser cobrada na saída, pode ser cobrada na portabilidade, certo? Então uma coisa é eu dizer a você quando que ela pode ser cobrada, que são nesses momentos, e outra coisa é eu dizer sobre qual valor ela será cobrada, tá? Ela é cobrada sempre, somente sobre as contribuições, embora pode ser cobrada também no resgate, tudo bem? C. Um valor fixo cobrado ao participante na adesão do plano? Não. O carregamento normalmente é cobrado pelos aportes, independente de quantos e quando, tá bom? E D. Um percentual que incide sobre a carteira de investimento do plano? Também não, essa aqui tá mais com cara de taxa de administração, certo? Então, alternativa correta. B. Um percentual que incide sobre as contribuições realizadas para custear as despesas administrativas do plano, tá bom? Bom, espero ter contribuído um pouco mais com o seu processo de aprendizagem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!